E aí pessoal do YouTube, aqui é o Zero. E hoje estou aqui para jogar Assassin's Creed 2. Anda. Corre. Conversa. 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 Bate. Apanha. Pronto, agora começa a parte legal. Aqui vamos. É a sua família que cria por guardas quando há trombos. Por guardas. Afraid de lidar com as coisas mesmo. A sua irmã parece muito satisfeita com o lidar que eu lhe dava antes. Agora o Cor vai comer solto. FUNISH HIM! Pronto, agora é só apostar uma corrida. Falou campeão, te vejo lá em cima. Agora dá os créditos e volta para o jogo. Esse Ezio é muito comedor. Vamos correr que hoje a foda está garantida. Quem é isso? É eu, Mario! Alguma coisa cresceu aí. Esse jogo está ficando mais pornográfico que The Witcher. O que é isso? Milada. Surra de pau mole. 12 segundos depois. Puta que pariu Ezio. Agora cê tá fudido. Corre Ezio, corre. Se esse cara te pegar, vai comer seu cu com farinha. Pronto, agora tá de boa. Consegui fugir. Se eu não sei, tá. Puta bronca. O que você está? O que você está? Você não deve ter as coisas para mim. É o Duccio. O que é ele? Eu acho que ele está... Inferno. Quem você disse isso? A outra garota. Tá na hora da gente sentar a mão desse filho da puta. Você trocou minha ex-mã por essa vagabunda. Espera aí. Vamos bater mais um pouco só para ele aprender direito. Corre mesmo vacilão. Olha que roupa maneira que eu achei. Vou usar só de zoa. Agora vou ficar mais louco que o Batman. Toma essa no ovo. Você destruiu o meu ovo. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu. Você e os seus colaboradores estão aqui por sentença. Bilada. Eu vou te matar por o que você fez. Surra de pau mole. Meu nome é Régio Júnior, de 17 anos. E para essas comédia aí que estão falando que eu dei o cu na botinha, meu, é mentira. É mentira. Eu sou bem macho. 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 Obrigado.